Recentemente a Small Rig mudou o seu conceito de cases para câmeras da linha Sony topo de linha, principalmente a 7S III, a 7R5 e a Sony A7 IV. E é sobre isso que vamos falar hoje, porque chegou para mim a case Rhinoceros, o novo lançamento de cases para essa linha topo de linha da Sony, que eu estou super curioso aqui para abrir. Falar nisso, já vou fazer um unboxing rapidão aqui para vocês, para ver logo essa cara aqui dessa case, vou abrir aqui rápido, saquinho fácil de rasgar, está na mão, a nova case Rhinoceros para a Sony A7 IV, A7 R5 e A7 S III. Se esse vídeo te interessou, fica comigo até o final. Breno Sobri aqui e hoje vamos falar dessa super case para essa super câmera aqui, a Sony A7 IV. Vou mudar aqui a posição da câmera para a gente fazer esse unboxing e já colocar aqui nessa câmera para a gente testar, para ver como é que fica. Vamos lá? Tá aí galera, então vamos lá para o unboxing dessa super case da Small Rig Rhinoceros Advanced Case Kit para a Sony A7 R5, A7 IV e A7 S III. Está aí, está lacradinho, está no plástico, vou abrir esse plástico aqui. Unboxing super rápido. Bacana. Bem bonito, material de primeira qualidade. Tem essa parte aqui de fibra de carbono. E essa frente dela aqui é em couro. Você consegue inverter os lados, é só soltar aqui e você consegue inverter. Você pode botar ela tanto no lado esquerdo, segurando aqui, quanto do lado direito, é só inverter aqui. A trava dela é bem rápida. O top handle, também a fibra de carbono. Está muito bonito. Está muito bonito mesmo, o Maurício caprichou. A cage, ela serve para facilitar a vida do filmmaker, do fotógrafo. Para você prender o seu cabo HDMI, o seu cabo de dados do lado da câmera, na cage, né? E não ficar forçando. E não ficar forçando. E não ficar forçando. É bem rápida. E não ficar. E não ficar forçando. E aí E aí E aí E aí Ela serve aqui de trava-cabo Para travar o seu cabo HDMI Fica bem firme Para não ficar balançando Não perder sinal Não perder conexão Ele fica bem firme aqui travado Coração aqui de completo Na Sony A7 IV Bem bacana Bem útil E bonita né Eu também tenho uma cade para a Sony A6500 Que eu vou deixar um card aí na descrição Só clicar aí que vai aparecer Mas essa daqui Tá demais E aí 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 Então galera, diz aí o que vocês acharam dessa supercade da Small Rig Para câmeras Sony Essa aqui está na A7IV Muito maneiro, gostei muito Leve, bem ergonômica Bonita demais Muito linda Muito linda mesmo Queijo super prática Serve para um monte de coisa Vocês viram que Eu coloquei esse O top handle, eu botei aqui para o lado Ficou legal também a pegada Que tem como colocar aqui Nesse montezinho aqui do lado Muito linda né Vou colocar uma lente da Sony aqui para vocês verem Como é que fica com a lente Gostei bastante Está aí Top né Se você também gostou dessa queijo E vai adquirir uma para a sua Sony Deixa aí nos comentários aí o que você achou Se você também usa uma queijo na sua câmera A queijo é como se fosse uma armadura Uma armadura para a sua câmera Para evitar impasse É um equipamento caro Quem trabalha com isso tem que conservar mesmo o equipamento Por isso que eu comprei essa queija aqui Além de facilitar nos trabalhos Do dia a dia de foto e vídeo A gente consegue acoplar várias coisas aqui em cima Um flash Um microfone Um microfone direcional Bota um monitor aqui em cima É super prática É super prática mesmo E se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo Vai lá Se inscreve no canal Ative o sininho para receber notificações Porque vai ter sempre aqui O unboxing de produtos eletrônicos Equipamento fotográfico Vídeo E muito mais Valeu por ter assistido até aqui Um abraço Fui! E muito mais